Treta Treta Lembrar, o Clevinho tá aqui, o Gibran tá aqui Pô, não falta ninguém, cara Não falta, né? Fala gurizada Esse aqui é mais um Treta Rock Show E esse é um treta rock show muito especial Porque tá comemorando um ano desse programa Esse programa, ele foi criado por alguém, cara Não consigo lembrar quem Quem criou esse programa, Clevinho? Porra, agora eu fiquei assim Rodrigo... indignado Rodrigo Jäger Gibran, me dá uma ideia Gibran, esse nome Eu acho que foi o Gibran que criou esse programa Então foi o Kurt, o Kurt Cadê o Kurt? Me lembrei, cara Lembrou? Clevinho lembrado? Nosso magnífico Top Dragon Fork and Tattoo Eeeeeee 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 Nossa, a cadeira é cor de rosa Aqui está o Top Tudo bem, Top? Aqui está o Top Boa noite Satisfação Satisfação, o senhor está aqui Mas eu tenho uma notícia para o senhor O senhor não vai apresentar o treta hoje Ok Como é um ano de programa, acho que é justo que você seja um entrevistado desse programa Ah, legal Então nos conte, Top Nos conte um pouquinho mais Como foi sua infância, Top? Meio trágica, né? Meio trágica, é? Meu pai era um bicheiro E minha mãe vendia raspadinha Quando você começou a se interessar por programas musicais como hoje o Treta? Eu gostava de assistir na MTV, acho que eu falei isso até outras vezes que tinha o Headbangers Ball Que era na MTV americana Que as bandas de rock, os caras acompanhavam as bandas de rock assim, backstage, levavam para saltar de paraquedas, né? Esse tipo de loucura assim, eu sempre gostei de esporte radical, adrenalina, ficava viajando, sonhando com isso aí E tua mãe achava legal todas essas coisas, né? Não, não, cara, não Meu pai gravou num VHS quando ele teve a oportunidade de viajar para o exterior e ele trouxe e eu assistia muito, né? E depois teve uma versão na MTV Brasil que era o FURI MTV apresentado pelo Gastão Que era praticamente a mesma coisa, ele saia com o Angra, a Sepultura Pra fazer esportes radicais, acompanhava a natura assim E também tinha o clássico filme Wayne's World, né? O Mundo de Wayne Você podia interpretar agora aqui o Wayne's World cantando o boema e o rap soul de todos os outros Ah, sim Fih lá, essa é boa Mamma mia, mamma mia, mamma mia Então chegou o ponto de tu conseguir ter o teu próprio programa inspirado nesses programas que tu olhava quando criança E daí, me explica como começou o programa então, pra começar antes de entrar no nosso YouTube bem cheio Tinha contato com o Gibran, né? Que é outro cara muito malucão aí E ele tem o coletivo Baimaria Coletivo Baimaria Ele sempre tentou agregar a galera aí do rock, né? Galera do rock Ele tinha outros programas, né? E aí o Treta veio e dominou a parada aqui Daí o Gibran, ele conversava comigo a respeito e tal E tinha um outro cara aqui na produtora, que era o Guilherme Um abraço pra ele Um abraço E aí ele... Ah, ele queria fazer essa... Queria produzir um programa aqui, porque, né? A gente tinha o Blog dos Vales Independentes, que agora voltou E daí... Ah, queria fazer alguma coisa assim, né? Nessa vibe, né? A gente tinha uma ideia, mais ou menos Conversei com ele Ele também é fã do Mundo de Wayne, né? E... Daí rolou Vamos produzir o primeiro A gente não sabia como O Gibran deu uma ideia Eu dei outra ideia Ah, não tinha produzido o primeiro Já tinha pensado no nome Treta antes disso? Não, foi pensando, pensando, pensando Daí... Tinha pensado em Descarga Elétrica Mas daí já tinha nome Fui pensando nos nomes assim, daí... Acho que foi o Gui que comentou até Bah, mas... Tu te envolve muita treta Um dia contando as histórias pra ele Ah, tu te envolve muita... Ah, treta, né? Rock Show Ah, treta, rock show Ah, ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom O Tony Fontana É a realidade Peraí, peraí, o Clebinho aprovou o nome A realidade É a realidade É a realidade A realidade ficou, né? Treta, rock show Continua procedendo, né? Exatamente Treta pra sempre, assim, né? É, porque pode acontecer tudo, cara Tudo que tu pensar que vai acontecer errado aqui Realmente acontece A gente não pensa É a prova viva disso, cara Às vezes a gente não quer que aconteça, mas acontece, a gente faz tudo, mas é tudo genuíno, é verdade, mas algo que eu me orgulho aqui do treta é que eu luto até o fim, pode parecer, um ano já de treta agora e lançando toda semana, foi assim, teve algumas semanas que falhou, uma semana só, mas na outra eu compensei lançando dois tretos, de novo, e o primeiro treta então, o primeiro treta foi em outra ideia tua, que era o Rock'n'Roll Racing, então a ideia de gravar lá nos karts, onde é que o Gibran foi, perdemos o Gibran, a ideia de gravar lá nos karts, lá em Venâncio, e como é que foi essa primeira tentativa de fazer o treta ir pro ar, assim, ah, bom, voltando, ele, vai agora, precisa produzir algo de impacto, né, uma coisa muito louca aí, daí, vamos fazer o que, tinha um Rock'n'Roll Racing, né, cara, gravar lá na corrida, ah, será que vai dar certo, aí ligamos umas GoPro lá no capacete, tudo, e o resultado, eu acho que sinceramente ficou bom, assim, o primeiro treta, as imagens, pelo menos, a minha apresentação ficou muito travada, assim, porque eu tava... E daí, logo no segundo treta, tu já conseguiu entrevistar um dos maiores nomes do Rock'n'Roll Racing, que foi o Tico Santa Cruz, no fatídico dia que o Jagger abriu pro Tico, né, então, como é que foi a entrevista com o Tico, assim, ele se abriu pra Tito, tu se abriu pra ele, como é que funcionou isso aí? Cara, isso aí, bom, tive a honra, né, de poder entrevistar um cara que, querendo ou não, ele é um cara inteligente, ele é formado em Sociologia e em outras faculdades, até, que ele ficou falando, assim, eu sou formado nisso, nisso, se achando, assim, se achando, é, ele não tava num bom dia, também, depois eu soube que o filhinho dele tava doente, ele parecia um pouco antipático, assim, no início, mas, depois eu entendi, né, cara, que, pô, o filho dele tava doente, assim, eu acho que ali foi uma prova de fogo, né, cara, entrevistar um cara do... Fogo no Tico. Boa, Tadinho, boa, Tadinho. É, foi, foi, foi. É, por isso que eu chamamos ele aqui. E logo depois disso já teve o, depois teve o Bideu Balde, que é uma loucura total, o vocalista da banda não, não, foi impossibilitado da entrevista, porque tava sobre efeito de Torpecentes, né, mas, enfim, a entrevista rolou, e depois teve uma entrevista muito legal também, que foi com o Achilles Priester, do Angar, que foi do Angra, e ele foi um cara extremamente foda, assim, pra conversar. Eu tava nos primeiros cinco tretas, assim, conversou com três grandes nomes de rock, assim. Do rock nacional, cara. E no meio disso, conversou até com o Finha, num parque de diversões. Aí que tá. Aí que tá o negócio. Aí volta aquela ideia do, lá do início do Headbangers Ball, né, cara. Que era fazer um lance radical. Ele foi o começo do treta desafio, né. É, do treta desafio. Tá, mas assim, e a gente era uns pelado, né, cara. Gibran também não queria liberar Bill Koff, liberar a velha. Não tinha como levar nenhum dos convidados aí pra saltar de paraquedas. Não tinha como levar o cara pra saltar de body jump, nada. Vamos fazer o quê? Ah, o parque tá na cidade. Andar na montanha russa. Paramos na frente do Crazy Dance, aquele brinquedo que fica girando, digamos. Ah, tá aí. E o Finha, bah, mas eu não vou... Não, vamos, vamos convencer. Bom, daí... Aí vai convencer o cara pelo Crazy Dance. Crazy Dance, né, cara. Significa o quê? Dança Louca Dança. Olha só, cara. É isso. É professor de inglês. Confere. Confere, né, mano. Confere, confere. E aí, principalmente, o treta tava perdido. E o Finha salvou o treta, no fim, ali, desse programa. Isso é bom do Finha, quer dizer... Foi incrível, cara. Bom, o que que eu tô achou de branco desse? Foi... Foi bombaço. Foi épico. Foi épico. Então, Top, mas... Já gravou, então, 50 tretas nesse tempo todo? 53. 53 já. 50 já foram ao mar. É, 50 foram ao mar. E... Qual foi o pior treta que tu gravou e por quê? Cara, pior treta... Diria que foi com a Banda Malta, né, cara? Por quê? Banda Malta. Cara, não, acho que foi assim, ó... Acho que foi eles pelo seguinte, cara... Não pela Banda, mas o Produtor... Deixou fazer duas perguntas. Não nos deixou entrevistar antes do show. Esse é o último pentabilizado. Também não queria nos deixar entrevistar depois. Pensei, porra, e agora, né, cara? Será que vale esse esforço de tomar um esporro de um Produtor ali? De uma meia tigela, né, cara? Segue, segue o cingamento aí. Uma meia tigela. Clebinho, o que que tu acha da Banda Malta? Um escroto. Pra ficar, continuar, entrevistando uma porra. Concordo, concordo. Mandou bem, Clebinho. É a minha opinião, né? Sou humilde, honesto e sincero. Teve um treto que eu participei contigo também. Que foi o que nós entrevistamos, o Mr. P. Que ele também não tava muito afim. Isso acontece bastante, né? Que as pessoas não... Não tarem com vontade de falar. Isso é um problema, né? O Igor tava criadão pra entrevistar o P. O Mr. P. E ele foi meio cuzão, assim. Um pouco. Ele não tava muito afim de falar com a gente, né? Ele tava afim de trovar as menininhas que estavam na LED, né? Eu entendo ele, eu entendo. O cara tava lá, solteirão. Tavam as menininhas gritando por ele no show. E tinha dois marmanjos, barbudo, entrevistando o cara, né? É, é foda. Vai dar bola pra quem, né? Fosse eu, ia dar bola pros barbudos, lógico. Exatamente. Muito bom. Tá gravando, tá gravando. Passando as histórias ruins, então. Qual foi o melhor treta, Top? Tu acha assim, ó. Esse matou a pau. Esse foi assim, ó. A melhor entrevista que deu tudo certo mesmo. Cara, que opinião de você nesse antes? O que eu curti, o que eu editei pra caralho, foi o outro, do desafio. Segundo, será que foi? Bah, claro. Isso aí é um caso à parte, mano. É que eu me divirto bastante, porque eu usei bastante as imagens, tá ligado? Tipo... Foi muito bom. Feedback que eu tenho da galera, assim... Eles dizem que esse foi o mais tenso de todos. Que cria uma tensão. É, mas do nada começam a voar os brinquedos. Eles não tão voando. Mas que absurdo aquilo. Eu fiquei apavorado vendo também. É, Hollywood. Eu achei que os caras iam morrer. E tu, tem algum especial? Tem alguns, cara. Tem alguns. Eu destaco, sempre falei, que eu achei muito engraçado. O treto é que tu foi entrevistado pelo Pablo. Tu, o Kurt e o Samu. Nossa, cara. Nossa. E que eles estavam podres de bêbado. E o Kurt, por acaso, falou o grande sonho da vida dele, que é tocar na Disney. Ou ir pra Disney. Cara, exatamente. E teve outros, vai ver, que eu gostaria de destacar, que é o mais recente. É, o combustível. Foi o do Rock'n'Roll. Pro Rock'n'Roll. O Rock'n'Roll que mostrou cenas de amores lindas entre o Gui e o Denis. E uma clássica cena do meu amigo Alex. Dizendo, não. Só simplesmente não. Cara, o Rock'n'Roll, comentei com o Gibran, até na época. Ah, cara. Vou perder a amizade da galera aí com esse treta do Rock'n'Roll. Mas no fim deu tudo certo, cara. O Denis gostou muito. Acho que o parceiro do Denis lá... O Denis nas imagens mostrava tá gostando muito já. Eu acho que os dois curtiram o momento. O Denis e o Gui. Cara, mas um... É uma vibe. Algo que eu queria comentar, assim, que eu acho importante. Que o treta, ele realizou... Para, 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 para. O treta, ele realizou um sonho meu, cara. Porque eu tinha um LP do Rock'n'Roll. Com as bandas de rock do Rio Grande do Sul. Eu pensava... Bah, eu queria um dia entrevistar essas bandas de rock, né? Lógico, dificilmente... Eu entrevistei algumas ali do Rock'n'Roll. Quase tatuada, né? E... Umas outras do Rock'n'Roll. Do Rock'n'Roll. Assim... Bideu Balde. O Ney Van Soria, cara. Quem mais entrevistei? Vera Louca. Graforrhetti, La Harmonica. Cartola. Bate, entrevistei essa galera toda, hein, cara. Para mim foi uma honra, assim, cara. E uma escola também. Porque aprendi músicos, cara. Acústicos aos lados foi muito bacana. O Vander Wilder. O Vander, cara. Ele deu balde. Em um ano de treta eu tinha conseguido conversar com muita gente legal, assim. O Gaúcho da Fronteira. Esse cara é Rock'n'Roll. Mano Lima. Mano Lima. Também. Surgiram entrevistas com os caras. E outra parte legal do treta, cara, é que ele quebrou umas barreiras aqui, digamos, na cidade. Que era... Ah, fulano não vai no festival que o Ciclano organiza. Esse aqui... E o treta foi em todos, cara. Todos. Todo festival da galera aí que eu tive condições de ir, eu fui e gravei, né. Ah, mas tu fugiu da pergunta. Qual o melhor treta? Foi a aventura da Avalanche, cara. Ah, pois é. A Avalanche figurou. Foi a minha banda aí. Ela figurou em alguns tretas. E ela acabou se metendo em uma confusão, em uma aventura. O Kurt pensou que ia morrer. Foi incrível, cara. O Kurt quase chorando, assim. Pneu furado, carro sem gasolina. Isso foi um treta desafio sem ser programado, assim. Esse foi um... No limite, na verdade. Treta no limite. Então tá. Então temos uma melhor treta ou pior treta. E... Futuro do treta agora. O que que tu pensa? Tá. Já temos uma entrevista gravada com Velas Virgens, que vai ir ao ar, não sei qual. Muito obrigado. Como é que foi essa entrevista com Velas Virgens? Já pode começar a falar sobre o futuro. Foi emocionante também, cara. Porque o Paulão... O Paulão é uma história do rock. Ele... Nos tratou muito bem, assim. Nos recebeu muito bem. O cara é muito foda. O que que tu achou hoje, Bruno? O que que tu foi na entrevista? Cara... Eu nem... Conheci o Paulão direito. Troquei uma ideia muito massa com ele, cara. Onde tinha gente vindo. Foi uma das que eu mais me empolguei. Em breve. Esses dias com o Goró também. Eu curti muito o discurso dele. Não... O Goró também. A entrevista era... Já foi... Sintetizou várias coisas. Vai, vai. Que tão acontecendo, assim, na cena, né? Dessa pegada autoral e da oportunidade da cena independente com o programa do Treta e as festas e... É. Tá todo mundo envolvido nisso. Eu acho que o Treta tá acompanhando toda a tendência do Rock Santa Cruz que tá evoluindo, Isso é uma coisa que todo mundo nota que tá evoluindo e que é muito legal, tipo, pra todo mundo, sabe? Porra, todo dia tem gente gravando lá no Raios suas músicas próprias ou em outros estúdios que seja. O... O... O Kurt tá... É aqui também. Deve tá rolando. Não fala mais. Desculpa, desculpa. O Kurt tá abrindo o seu próprio estúdio também agora, né? Oi. Brigou? Vai, vai. A cena vai falir. Alguém vai falir. Vai falir. Dá pra beber no estúdio. Dá pra beber no estúdio. Isso que é a parte mais legal. Não vai na boca. Dá pra cheirar a cola também. Dá pra ficar loucão lá. O ensaio que menos vai rolar. O ensaio é o último plano. Me entende o que eu tô falando, né? Ó, ó. Esquece. Tá, então o futuro do Treta Top. Quem tu quer entrevistar? Quem tu sonha entrevistar aí? Porra, cara. Cara, acho que ia ser legal uma entrevista com o Sergei, mano. O Sergei ia ser fantástico. É, meu avô. Pois é, o Sergei. Legal. Você sabe se é ele que faz o Twitter dele aquele? It's cool. It's cool. Ninguém sabe, né? Se é ele que faz aquele Twitter dele. Tem um Twitter que é genial, cara. Imagina que ele dá umas ideias. Já vi uma entrevista dele. Ele falou que ele dá umas ideias, mas é o pessoal que mora lá no Museu do Rock. O Sergei tem o Museu do Rock. E aquele Twitter dele é genial. Imagina, uma entrevista com ele ia ser do caralho mesmo. E também uma com o Kate Richards, cara. E com o Maudelaire Cruz. Kate Richards. Fechou a vida. Fechou a vida. Eu sou um cara assim que... Eu... Sabe? Que me influencio. Assim, né? No Kate Richards. No Kate Richards, cara. Tu espera estar com uns 70 anos e usando de tudo ainda. Exato. Que que era importante? Por que tu demitiu o Pablo? Não, o Pablo, ele se auto-demitiu. Ele não aguentou a pressão aqui. Porque, cara, é... Meu, o programa é uma treta, como o nome já diz. E o Pablo, como é de treta, né? Eu conheço muito bem o Pablo. Um cara... Um cara faz amor, né? Um cara... É. Sério. Faz amor. Com aquela barba lá. Entendeu? Aí... É, ele não... Mas, cara, eu agradeço também. Ele contribuiu muito. Ele criou um quadro fantástico. Era sua banda Não Vai Dar Certo. Que também... É. Aí, Pabril. Um abraço. Que também criou muita polêmica. Acho que causou alguma dor de cabeça esse quadro pro Pablo aí, cara. Era bom. Eu não toco mais na terceira, mano, desde lá. Não dá mais. Não tem como. É, teve gente que trocou de guitarra até, né, cara. E vieram falar na faculdade ainda. Pô, troquei de guitarra porque... Pô, ouviu o negócio... É, é bravo. Pablito causou alguma... Cena... Já tive a relevância do treta, né? Claro. Evoluindo toda assim, em geral. Ele quase perdeu a cor dele. Treta, né? Quase perdeu a barba dele, né? É. Regina. Cara, e algo importante também que vocês citaram, do treta acompanhar, né? Isso é um complemento, digamos, pra cena. Teve um evento, acho que foi do Grito Rock, que veio a banda... Como é que era? Analogue? Analogue de Osório? É, e um dos caras comentou. Porra, cara, que legal a cena de vocês. Você tem uma casa de show bacana. Vocês tem uma galera que produz o evento. E faz esse intercâmbio de bandas. E além de tudo, vocês tem um programa de rock, né? Tipo, além de... Porra, deu... Imagina, a gente acha que a gente tá na merda e vem um cara de folha. E fala que é o nosso campo demais, né? Quando nós estamos no canal. Vocês tem um programa de rock, vocês vem entrevistar as bandas aqui e tal, tal. Bom, deu uma motivação, assim, muito bacana, né? Porque às vezes a gente tá aqui tão envolvido, né? Nessas picuinhas, assim, intrigas. Às vezes até... A gente entra nessa, é um erro do... Tretas, tretas. É, eu acho que o nome, ele... Condiz bem com o Rock Santa Cruz. Mas eu acho que é uma coisa que tá mudando, né? Quem sabe? É, it's only rock and roll. Acontece, né, cara? It's only rock and roll. Acontece. É, é, não, cara. True story, man. Tá, mas pra eu falar a verdade, a gente tá aqui porque o Toco pagou cerveja e pizza pra nós. Então... E já tá acabando... Cerveja... Cerveja da H-Beer. Do Tramba. Tramba é foda pra caralho. Vai ter que pagar mais. Se quiser continuar, vai ter que pagar mais. Pois é. Depois de um ano, aumenta o dinheiro, né? Pizzayu, a melhor pizza da cidade. Pizzayu da cidade? Pizzayu da cidade? Claro, velho. Do universo, cara. Do universo, cara. Do planeta, cara. Da Via Láctea. Com muita lactose. E o Druris, cara? Quem tu quer falar sobre o Druris? E o Druris, cara? Druris, eu quero dizer que é muito bom, cara. Aqui, olha... É bom? Já provou? Druris. Aquela bebida... Olha, excelente. Excelente. Meu Deus, cara. Maravilhoso. Fantástico, né? E agora eu quero um agradecimento especial do Top e o Gibran por esse um ano de... Aturação. Aturação. O grande Gibran. Bom, o Treta é um programa, né, que tem o apoio do coletivo Banho-Maria. Divulgo o nome da Banho-Maria. Uma mão é da outra. O Gibran tá se divertindo. A vida dele nunca foi boa. Tão tretado. A vida dele nunca foi tão louca que nem está sendo agora. Pra ele. Ah, outra coisa. A vinheta do Treta. Já me perguntaram muito. Podemos contar? Ah, sim. Isso é importante. Pode revelar agora ou não? Pode. Se a gente for processado, a gente fala com... Tá. Qual é o som? É... Ah, não sei o som. Mas eu sei a banda. Então não é a criação de vocês. Mas que revelação. É o básico que isso. Tá, corta. Então vamos revelar. Essa aí, vamos deixar... Pro próximo ano. Próximo ano. Mas ó, quem descobrir a vinheta do Treta aí ganha umas cerveças aí. Isso é uma jogada de marketing. No ano que vem a gente revela. Tem por mais um ano o Treta. Continua assistindo que nos próximos episódios vocês verão. Neste mesmo final, neste mesmo horário. Não, deixei no banheiro primeiro e a gente encerra assim mais leve. É. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drudes do Tiero. Voltamos. Yeah. Voltamos. Voltamos. Estamos de volta com o Treta Rock Show. Especial um ano. E agora, quero apertar pro Top. Qual o melhor encerramento do Treta Top? Cara, o Gibran realizou um sonho. Que é... Um sonho meu que era de... Eu sou fã do Spider-Man. E ele... Eu quero ter uma aranha. Eu usei a teia do aranha ali. Agora tu falou a realidade, cara. VALLEOS! VALLEOS aranheiros. Oi, Gibran. Qual tu mais bom? Qual tu curtiu, velho? Das pirações aí. Teve um que explodiu o planeta. Esse do Spider-Man é bom, cara. Eu não lembrava desse. Teve o do Michael Jackson. Que é muito tosso, cara. Eu lembro que o Top tava ganhando. O Spider-Man é muito tosso. Tava no banheiro, no vaso, assim, sentado. Não, essa é a foto do Tamarindo, cara. Foto do Tamarindo? Mas não era o Top lá. Não, essa é a foto do Silvio. Mas que coisa. Achei que era o Top. A foto do Silvio. Mas destruiu meu mundo agora. Não, tem, cara. Tem sim, cara. Top cagando. Tá, e eu acho que o melhor encerramento... Do mundo? É a luta minha e do Pablo, cara. Ah, é verdade. É verdade. A luta foi épica. E quem ganhou essa luta? Acho que foi o Pablo. Acho que foi o... Por isso que ele foi demitido e tal. Pô, e vamos esquecer, cara. O treta especial do Dia Mundial do Rock. Ah, exatamente. Com a participação do Clebinho. Clebinho, como é que foi isso? É, agora é contigo. Nos conte. Participação não, né? Protagonista, cara. Protagonista, claro. O diretor. O treta, pra mim, assim, primeiramente, foi o que eu mais gostei de fazer. E só foi esse mesmo, né, cara? Então, foi o que eu mais gostei. E, brizado, assim, ó, quero dizer que vocês são demais e quero parabenizar vocês e eu, brizado, sem vocês, eu vou dizer aqui pra câmera, eu, sem vocês, vocês que me, sem vocês eu não sou nada. Capaz... Eu quero agradecer, realmente, a vocês. Gebran. Você tá falando da saudade de cerveja aqui? E a cerveja, né? Principalmente. E Top Gun. E vocês, Gebran. Top Gun. Top Gun. Sem vocês não sou nada. Então aquele treta lá, realmente, foi bom. Bota uma música bem emocionante aí, DJ. E o melhor foi a participação de vocês. Essa foi a melhor coisa que eu tive. Belíssimas palavras. Belíssimas. Obrigado. Agora aproveitar esse momento aqui, a gente tem mais uns minutinhos, eu acho que tem cerveja ainda. Então quando acabar a cerveja a gente tá vindo. Quando acabar eu tô, olha. Acabou a cerveja, eu tô saindo daquela porta ali. São muito legais, mano. Tem coisas mais importantes. Como é que a sua trajetória pelo Rock'n'Roll de Santa Cruz tá vindo? Conta um pouquinho, assim, como é que ele tá na frente do palco curtindo pra caralho as bandas, assim. Sempre, cara. Sempre curti. Qual foi? O verdadeiro e belíssimo Rock'n'Roll. Qual foi a primeira festa que eu fui em Santa Cruz, tu lembra? Primeira festa que eu fui em Santa Cruz, assim, cara. Sabe? Que emocionante. Deixa eu ver. Foi, assim, cara. A primeira, né? Quer dizer? A primeira. A primeira. Assim, ó. Primeirona. Que tu pegou, assim, um klebinho pequeninho indo pra uma festa curtindo o Rock'n'Roll. Tu já bebia? Tava com tomara um quimite. Antes de eu ir pra festa, já, eu já bebia antes. Muitos anos antes. Exato. Muitos anos atrás eu já bebia. Então, a primeira... Nas primeiras festas, cara, vou te falar bem a realidade que agora, assim, ó, eu pensei agora e analisei agora a situação. Foi... A primeira festa, cara, foi o segundo bar tosco. O segundo bar tosco. Lá na frente de 2001, ali, no bar do Oscar Ailton. Acho que foi o segundo, cara. Se não foi o primeiro. Eu não me lembro porque naquele tempo eu bebia demais, né? Não sei se foi o primeiro. Naquele tempo eu bebia demais. Hoje eu bebo a mesma coisa mais resistente. Porém mais resistente, exatamente. Exatamente. Qual foi a melhor época do Rock em Santa Cruz? A melhor época do Rock em Santa Cruz, eu acho que foi o Vitrolão, cara. Vitrolão. Vitrolão foi... Eu concordo contigo. Boas memórias. Bah, eu acho, cara. O Sarrafo. Sarrafo também foi. Bom, era bom. Becenei. Um excelente episódio. O Festival da Oeste foi sensacional, cara. O Festival da Oeste. Agora, de todos os tempos, todas as fases, as cinco melhores bandas, cara. Vai... Bah, cara, mas desde que eu me fudendo. Não, vai, vai, vai. Não, tu pode falar, tu é autoridade. Não, vai falar, vai falar. Eu não tenho. Todas as bandas, cara, pra mim, de Santa Cruz. De Santa Cruz. Todas as bandas de rock que fazem o verdadeiro rock, velho. Que apoiam o rock and roll e que curtem mesmo o rock and roll. Sabe? Qual motivação. Isso, cara. Isso que eu... Que eu gosto, cara. E vocês são os primeiros, os melhores. Os que curtem e que admiram o rock and roll de Santa Cruz do Sul. Muito bom, muito bom. E do mundo. Ah, ela deu muito bem. Eu quero levar um abraço do Clebinho no top aqui. É, meu. É, rapaz. Emocionante. Emocionante, emocionante. É isso aí, então. É o nosso comprimento de 1900, antigamente. Coisa linda, cara. Coisa linda. Tá, parou. Parou? Legal, legal. É a do Bill & Ted. É a do Bill & Ted, te lembra? Do filme Bill & Ted. É isso aí, pra encerrar. Legal. Por favor, meu louco, né? Então tá agulizado. Esse foi o treta, um ano, um ano de treta rock show em Santa Cruz do Sul. Que vem há mais um ano, mais muitos anos, mas o Gibran quer aguentar isso. Né, Gibran? Querer é um verbo muito diferente da realidade. Mas tu vai estar aqui acompanhando isso. Vai estar aturando. Muito bem. Vai estar aturando, exato. E o Top vai estar aí, fazendo. Ancorando. Só hoje que eu ancorei. Nossa senhora, meu querido. O Top vai voltar a ancorar. Vai voltar a ser o cara do treta. Porque ele é o ícone. É o ícone, né? A âncora. Ele é o cara de Santa Cruz. Não adianta. Valeu, Lizarra. Até a semana que vem. Falou! Vai ser teu rock show. Yeah! O que é a minha? Eu e o Pablo e o sujuto com uma galinha. Você tem que ter gripe que assim. Não importa. Tem que ter gripe que você se luta com uma galinha. O que você tem que ter gripe que você luta com uma galinha? Não vai dar para me ligar. Tá ligado, sabe a diferença? Não, não. Tem que ter gripe.